De graça. Eu só tenho uma expansão. Qual que você tem? De Natal? Eu só pego se der de graça. Se não der de graça, eu não pego, não. Da mais The Sims. The Sims é um jogo da EA. A EA não merece meu dinheiro, não. Sinto muito. Tem muitas expansões legais. Sim, por enquanto a gente tá jogando um jogo base, sem nada. Agora, tem mod, tem expansão. A gente pode jogar depois, se vocês pedirem. Até pode dizer, ó, tem esse mod aqui, ele é muito legal. Não. André Comunista não é seu, é nosso. Já viram aquele meme do Pernalonga? Vocês já viram aquele meme do Pernalonga? É nosso, sabe? Eu não sei se vocês já viram. Meu amigo tem muitas expansões. Tem gente que é viciada. Tem tudo de The Sims que vocês imaginarem. Tudo de The... É. Ele é doido por The Sims. Conheço muita gente assim. Vamos lá, galera. The Sims 4. Continuar com a história de André Grilo. Amigo de quem? De Dona Morte. Vamos fazer uma piada pra Dona Morte. Porque a minha vida é uma piada e ela é a morte. Entenderam? Galera, esquece o que eu falei. Não teve graça. Eu vou alegrar o dia da morte. Como que ela alegra o dia da morte? Ela não tá nem rindo. Dova Harpen. Inspirada. Você tem noção que eu deixei a morte inspirada? Cara, eu sou tão... Que eu deixei a morte inspirada. A morte. Imagina a vida, como é que fica comigo. Que isso, cara? Sem expansão é difícil, mas nossa, é muito bom. Você matou seu marido já. É. Conquista a morte? Não tem como, não tem como. Quem, quem dera. Ou tem. Romântica. Eu posso, eu posso elogiar a aparência da morte. Eu posso casar com a morte? Eu acho que eu não posso casar com a morte. Manda a Dona Morte te levar logo. Euzinha, também não é assim, né? Vamos com calma. Eu sou a doida do The Sims, sério. Tem alguma expansão pra me sugerir? Ô pai. Todos vocês do chat, tem expansão pra me sugerir? Eu não vou comprar, não. Eu sou sincera, assim, com os seres humanos. Pô, vamos paquerar a morte. Perguntar se é solteira. Elogiar a aparência. As forças do mal não tem tempo pra romance. Que tipo de pergunta é essa? Tentar paquerar. Dá pra beijar a morte? Você pode casar com ela, mas não tem gênero? Tem como? Dá com mod. Ah, só com mod. Então no normal não dá. A morte gostou do meu beijinho. Espera, eu tô deixando a morte paqueradora. Elogio o Soturno. Foi embora, me abandonou. Eu preciso de comer, eu preciso de comer. Eu preciso de comer. Limpar. 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 Tava tudo... Nossa, olha quanta coisa eu vou ter que jogar fora, galera. Ele tá muito triste. É porque ele tá de luto, né? Morreram quatro pessoas da família dele. Qual o teu Steam? Exclamação Steam, tia. Vai aparecer pra você. Casar com a morte e matar ela. Bora! Se tivesse como eu faria isso, chat. Seu personagem tá muito triste. Porque ele ficou viúvo. Ele perdeu o amor verdadeiro. Exatamente. Que tu tá gerando uma relação séria com a morte. Subiu a barrinha de amor. Galera! Galera! Eu sou! Eu nem sei o que que eu sou. Eu rio da cara do perigo, tá bom? Eu tô olhando pra comida aqui o tempo inteiro. Vamos comer, meu filho. Vamos comer. Você faz favor de comer? Obrigado. Bom dia. Boa tarde. Pera aqui. Quatro. Como assim? Eu matei quatro. O meu ex. O meu outro ex. E a ex do meu ex. Junto com o filho do meu ex. Hã? É isso mesmo. Faz as contas aí que você vai entender, Michael. Comidas estão todas estragadas. Ai, será que essa na minha mão... Essa na minha mão tá excelente. Então vai dar pra ele comer. Vamos passear hoje, pessoal. Deixa eu só cuidar de mim. Deixa eu ver se amanhã eu trabalho. Amanhã eu trabalho. Então a gente vai trabalhar. E depois a gente vai passear. Vocês pediram pra eu ir na academia. Então vamos na academia pra gente ficar bem monstro. E vamos arrasar. O Drey é tão fofo... Que conseguiu gerar uma relação amorosa com a morte. Se a morte me ama, ela me... Nossa, esquece, galera. Vamos pegar um hétero bombado? Bora, Elzinho. Não, eu quero achar o marido de verdade agora. Porque a gente já tá com bom dinheiro. Chega de... De gastar dinheiro. É só a gente... Casar com alguém de verdade. Ter uma família. Vocês topam? Ou vocês querem que eu mate mais alguém? Pera, tem mais mod com a morte? Ficar grávida? Ele é trans? Eu não sei. Eu não sou muito acostumado com The Sims. É a minha primeira vez jogando, sabe? Então isso de... É... De morte... De... De mod, essas coisas... Eu não sei. Vamos? Ah, bora. Bora que bora que bora. Ixi, eu preciso muito ir ao banheiro. Eu preciso muito ir ao banheiro. Tô muito desconfortável. Isso, vai. É o banheiro, meu filho. Depois eu já posso tomar uma ducha. Uma ducha pensativa. Porque ainda não tá na hora de trabalhar. Então tá de boa tomar uma ducha pensativa. Just a Teary. A Game Teary. Tenha uma família, Adrien. Dessa vez, senão você é preso no jogo. O cara de cabelo azul é você. Sim, eu sou o cara de cabelo azul. Eu vim chorar na cama. Porque dizem que chorar na cama... Chorar é pra se acalmar. Faz passar o tempo de luto. Beleza, eu tenho que limpar o chão. Minha casa fica toda suja se eu não arrumo... Suja. Suja, suja, suja. Ah, eu já posso tirar isso aqui, né? Eles já morreram. Vamos tirar isso aqui. Ah, não. A piscina fica. Aê. A piscina eu quero. Se bem que eu vou vender a casa, né? Pra mudar pra casa aí da família que eu arranjar. Falta uma escada. Porque agora ninguém mais vai morrer nisso aqui, não. Pronto. Por que cabelo azul? Porque eu sou e-boy. Eu sou emo. Faz ele fazer programação pra ele ganhar promoção no trabalho. Ô, obrigado pela dica. Será que dá tempo? Vamos lá programar. Como é que programa mesmo? Mais escolhas. É, mais escolhas. Carreira. Ué, como é que programa? Mais escolhas. Programar. Praticar programação. Ah, mas ele já tá até bem... Bem bom na questão da programação, viu? Tá bem tranquilo. Tu passou, Dre? Falta as bordas da piscina. Não, tá normal. Tá normal. Olha ali em cima. Tá normal. É bug. O melhor maneira de passar o luto... Nossa, é hora de trabalhar. É hora de trabalhar. É hora de trabalhar. É hora de trabalhar. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Melhor maneira de passar o luto. Eu acho uma pessoa pra você ter uma nova relação. Sai com ela e tem uma noite com ele. E boy, você é gótico. Tu passou? Eu passei no quê, Pepe? Código mal feito. André nota que seu colega novo inseriu um bug enorme no código. Ele conta para o produtor ou fica quieto e tenta consertar o bug? Eu acho que eu vou consertar o bug. Eu não preciso de atrapalhar ninguém. Não, eu levei uma bronca. Leia ali em cima. Bem, foi gentil da parte de André tentar, mas ele só consegue deixar o bug pior. Agora todos notaram o bug e jogaram a culpa nele. Estranhamente o colega fica em silêncio total enquanto o produtor dá uma bronca em André. Você viu isso? Eu defendi ele. Eu piorei o bug. E o cara... Ah, injusto. Programação. Eu tenho que programar para mexer com a habilidade de programação. Vem, Cassandra. Me alegre. Ela é minha amiga. Ela é minha amiga. Eu quero que ela me alegre. Vamos sair, Cassandra. Deixa ela chegar e a gente sai. A gente vai-se embora. Bebê cair e levantar. Já sabemos qual o próximo que vai com a Dona Morte. Euzinha. Euzinha. Você... Não, não, não. Ó. Ó, minha filha. Você tem entrada garantida aqui. Você pode entrar sempre que você quiser, minha filha. Fica à vontade. Tu é de casa. As pessoas não merecem ser ajudadas. A filosofia do Michael é complicada. Porque eu ajudei e ele não me ajudou, né? Então eu não posso ficar contra nem a favor. Por que a gente está conversando no banheiro? Mata os dois? Como assim? Aí eu vou me matar. Eu não posso me matar. Eu vou jogar com o quê? Se eu me matar. As pessoas... Oi, eu sou o Sans. E eu sou a Toriel. Quem leu, boa tarde pra ti, viu? A Cassandra tá triste? Tá tristinha junto comigo. Pobre de nós. Pode sim, joga com o rato. Eu não entendi muito bem a sua colocação, mas tudo bem. É a mesma coisa na vida real. Você tem que saber em quem confiar. Ah, exatamente, Michael. É uma lição até. Esses jogos são interessantes por isso. Eles dão umas boas... Eu não vou chorar pra me acalmar na frente da minha criança, né? Eu quero... Vamos conversar sobre isso. Sei lá do que ela gosta. Vamos ser amigável. Contar uma história envolvente. Eu quero sair. Vamos levar ela junto? Eu gostei dela. Se ela não fosse adolescente, eu casaria com ela. Vem pro meu grupo. Chamei ela pro meu grupo. Vamos passear, gente? Vamos passear? Vocês falaram pra ir na academia. Ou não confie em ninguém. Ótima ideia também. Viajando com o grilo? Não, mas eu quero levar ela junto. Eu quero levar ela junto pra viajar. Cuimba! Ações. Convidar para... Alguns jogos treinam o cérebro. Passou na TV. Sim. Aprender inglês. Talvez música, coisas assim. Morte... Os jogos ajudam muito. Ontem, Andrea quase virou um pedrofilho. Não, de jeito nenhum. Bebam água, crianças. Vamos passear? Pra gente treinar o nosso cérebro? Você não lembra? Eu não me lembro, Pepe. Você se refere a ela? Aê, vamos passear junto. Que incrível. Ó, vamos pra Oasis Springs. Ou Ages Springs. Eu não sei falar. Vamos pra academia ficar... Vamos lá. Eu me senti o Minguado agora. Mas eu vou jogar The Sims 4 ao vivo com vocês. Minguado é super gente boa. Viu uma entrevista dele? O cara é bem legal. Eu sei imitar o Minguado? Como que imita o Minguado, Pepe? Ó, ela com roupa de academia. Tá mais bem que eu. Porque eu tô com roupa de... De sei lá que roupa é essa. Bota um traje de... Quase que eu tiro a roupa de novo. Na frente de todo mundo. Igual eu já fiz uma vez. Bota essa roupa leve. A academia tem que ser... Ó, que legal! Tem até um espelho ali na frente. Vamos, vamos... Vamos correr, vamos correr, vamos correr. Exercitar-se. Vamos correr, vamos correr, vamos correr. Ó, ó, vai, corre! Uh! Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Aê! Coloca o traje de banho, velho. De jeito nenhum, Pepe. Que que é isso? De jeito nenhum, velho. Vamos me matar aqui. Vamos, 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 vamos. Ó, eu tô suando. Eu tô suando. Pera aí. Vem, monstro. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma, eu não sei jogar, galera. Vem, monstro. Vem, monstro. Vem, monstro. Vem, monstro. Vem, monstro. Uh! Uh! Vem, monstro. Aê! Vixe, coitado de mim. Eu tô desidratando. O que que é isso? Ouvir pop? Dá pra ouvir pop? Enquanto eu faço essas coisas aqui? Ó, vou ganhar a habilidade de exercitar? Ou não? Não sei qual que é essa habilidade. Se exercita por quatro horas. Será que morre exercitando? Deve dar cansaço, com certeza. Coloca o traje de banho pra mostrar o double bíceps. Ainda nem consegui eles, Pepe. Hora do show! Agora a Andrea pode discutir técnicas de ginástica com outros sims. Como se eu soubesse, né? Alguma técnica de ginástica. Eu preciso comer. Tem uma lanchonetezinha aqui? Uh, pior que não, hein? Oh, não tem nenhuma lanchonete. Medo de desmaiar, eu tô sem energia. Tu só desmaia, cansa o personagem. Tem uma lanchonete, sim. Onde você viu? O nome dela é casa. Ah... Ah... Trollagens, Pepe, 2000. O que é isso? Sacanagem. Ah não, mas aqui ao lado é uma lanchonete. Ela não carregou ainda, mas é uma lanchonete. Chega de correr, chega de correr. Eu quero fazer isso aqui. Quer dizer, o cara sentou onde eu ia sentar. Eu quero fazer isso aqui. Vamos testar os limites. Vamos testar os limites. Da física, da aritmética, da química. Que eu tenho que sair. Pelo menos nível 6, seu personagem melhora bastante na habilidade de ginástica. Eu não sabia. Isso aqui é uma lanchonete. Drey entra e vê absolutamente nada. Ah... Este seria eu numa academia. Cadê os clipes? Eram trimestrais. Agora eu acho que eu vou fazer anuais. O que tu acha, Pepe? Vixe, olha lá. O cara tá sofrendo aqui. Ó. Eu sou forte. Eu sou hétero. Eu sou incrível. Eu... Eu sou burro. Beleza. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu sou nerd. Eu não sou forte. Não tem como. O que eu tô querendo fazer aqui nesses... Nesses negócios aqui de exercitar. Dá pra... Ó, tem saco de pancadas. Praticar socos. Vamos praticar socos. Simestrais? Eu vou criar um quadrinho de clipe, Pepe. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó, vamos lá. Mostra que você é um boxeador profissional. Não, não sou. Eu tô triste. Ixi, eu tô fazendo exercício. Tô nem animado pra isso. Tô nem animado pra isso. Pã. Pã, pã, pã. Tram. Pã, pã, pã. Pã, pã, pã. Pã, pã, pã. Pã, pã, pã. Vamos lá. Por que seu personagem tem voz de mulher, parece? Michael, eu vou te dizer uma coisa. Pã, 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 pã. Bom dia. De quando a gente foi hackeado no Among Us, tinha um clipe. Rolaram quatro. Quatro ou cinco, né? Clipe streamer. Salvo o jogo. Obrigado, L... Se a LCM não me lembra, eu não salvo. Jogo crash e eu perco tudo. É incrível. Ó, já fiz muito exercício. Preciso tomar um banho, vem. Que a gente fica suado depois disso. Tem uma mulher aqui, mas vamos lá. A gente espera ela sair. Aê, hora de tomar banho. Vamos tomar uma ducha breve. Não seria boa tarde? Boa noite já, né, Michael? Não, boa tarde ainda. Boa noite é daqui a pouco. Ainda não chegou a hora do boa noite. Lá, 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 lá. Quem pegou a referência é Old. É Old pra caramba. Você tá velho. Nós estamos velho. Bate aqui. Vem. Se você pegou a referência, cara, parabéns. Parabéns, viu? Tchau, sujeira. Eu não lembro nem como é que era a música. Tem outro banheiro. Não, mas tava em... Ah, tinha mesmo. Ah, acontece às vezes. Aê. Eu tô chorando no banheiro, eu não entendi. Ah, tem um espelho. Alguém me deu a dica de comprar um espelho pra eu chorar na frente do espelho. Quando eu tiver de luto. Imagina os criadores tiverem que ter modelado a bunda dos personagens pelados. Não, mas aí o jogo não seria pra todo mundo. Acho que já não é. Eu não sei, não. Qual a classinha índia do The Sims. Quero ir pra casa. Vamos pra casa? Chega por hoje? Por hoje... Não dá tempo ainda. É porque eu tô triste, né? É melhor a gente ir pra casa. Oh, já é uma da manhã e a gente tem que ir pra casa mesmo. O espelho tá torto. Eu nem reparei, viu? Eu nem reparei. Vamos lá pra nossa residência. Nossa humilde residência. Dá tempo ainda? Dá tempo não. Eu vou desmaiar e perder a hora do trabalho amanhã. Não, eu quero vir sozinho. É hora de dormir. O que que eu tô? Sozinho? O que que é isso? Trazer ninguém, não. Não. Eu adoro o conceito de que tinha um monte de gente na academia às duas da madrugada, né? Ó, eu já comi? Ainda não. Então vem comer. Come sobras. Porque tem um monte de coisa que eu cozinhei e larguei. Gravado. Tu levou a Riberty Lee. Retiro que disse. Já deixei ela lá sozinha, coitado. Eu vou comer. Em seguida, eu vou dormir. E eu quero colocar um espelho no meu quarto. Pra eu poder usar. Eu não tenho isso até agora. Quer ver? Onde que compra espelho, galera? Ah, isso aqui é cômodo pronto. Não, eu não quero cômodo pronto. Eu quero aqui. Aqui. Puxou sua língua fora aqui? Dorme um que seu personagem vai ficar com fome do mesmo jeito quando acorda. É. Errado você não tá, né? Errado você não tá. Ó, um espelhinho bonitinho. Beleza. Come logo e dorme logo. Querido personagem. A gente precisa fazer a habilidade de programar amanhã. Antes do trabalho. Mafo! Tudo bem, Mafo? De volta conosco? Já não tinha espelho do banheiro? Isso foi mesmo necessário? Ahn. É, é... Nossa, meu expediente começa em uma hora. Eu não dormi direito. Eu preciso ir ao banheiro e me alimentar. Em uma hora. Pelo menos já tem comida pronta. Eu não vou precisar cozinhar. Vamos lá, vamos lá. O que aconteceu? Fui passear. Fui na academia. Fiquei fortão. Peraí, peraí. Hora de trabalhar. Hora de trabalhar. Hora de trabalhar. E trabalhar. Comi um pouquinho e tá ótimo. Depois eu arrumo a casa. Bom que eu não preciso arrastar. Limpar as coisas. É só arrastar pra lixeira. Eu tô arrastando lixo pra geladeira. Aê, tô normal. Boa. Agora a gente pode jogar tranquilo. Sem preocupar com... Ganhei dinheiro. Beleza. Hora de programar. Eu sei que eu tô com fome. Mas é pra pegar sobras, hein? Não é pra cozinhar nada novo, não. Cancela isso. Cancela isso. Come esse pão. Pão de morto. Eu nem sabia que isso existia. Me contaram que existe na real. Dormir bem sim. Pra um cara que tem que acordar 6 horas da manhã pra trabalhar. Mas foi dormir às 12 da madrugada. Acabou o luto. Acabou o luto. Isso é muito bom. Agora a gente pode fazer as coisas aqui no jogo. Vamos explorar mais lugares hoje. Hoje eu tô afim de conhecer esse mapa. Isso. Joga o lixo no lixo, meu amigo. Deixa eu ver o que tem dentro dessa geladeira. Ah, só isso aqui? E uma unidade? Ah, não. Tem quatro. Tem quatro unidades. Vem, Cassandra. Cassandra, gente boa. Minha amiga. Mas eu vou programar agora. Programar. Praticar programação. Vamos praticando. Pratica até encher essa barrinha ou completar ali a missão do trabalho. Ah, Andrea, você foi lavar o prato na pia do banheiro. É verdade. Sabe que eu já fiz isso uma vez? Agora dá pra namorar. Dá, namorar com ela. Só que ela tá fina, essa coitada. Eu quero namorar com ela. Ela é a mais gente boa que tem. Ela é a mais legal que tem. Eu posso convidá-la pra passar a noite? Vou dar um elogio sincero. Só que, tipo, ela não precisa de dormir aqui. Eu posso elogiar a aparência. Posso conhecer. Ela é adolescente? Não é não, Pepe. Ela é jovem adulta. Ela já fez aniversário. Agora tá liberado, Pepe. Ela é jovem adulta. Espera, ela foi embora? Ela foi embora. Eu quero ligar pra ela. Mas eu já tô dormindo. Como assim? Esse dia passou muito rápido. Eu fiquei acelerando, né? Ah, adolescente. Se cair nas mãos da cadeia, só vai ter prisioneiros falando quem mandou fazer merda. Não! Não, eu vou comer o que tá pronto, né? Nada disso de cozinhar coisa nova não, seu maluco. Cara quer gastar dinheiro. Quer por tudo mesmo gastar dinheiro. Vixe, olha a situação desse vaso. Olha isso, gente. Passou um jaburu aqui, né? Coitado do vaso. Meu filho! Vamos chamar ela pra vir aqui depois do trabalho? Vamos conquistar ela. Pô, e eu tinha que tomar uma ducha também, né? Uma ducha breve, que seja. Uma ducha breve, enquanto eu... Ouço um pop. Beleza, tô feliz. Eu prefiro a solidão, por ser lobo solitário. Vai tomar... Desabeça. Entendi, foi nada, Pepe. O que que tá rolando aqui nesse chat? O expediente começa em cerca de uma hora. E eu não sei se vai dar tempo de tomar uma ducha rápida. Bom, deu. Calma, calma. É hora de trabalhar. Vai trabalhar. Fiquei animado, pelo menos. Vai. Não estou me divertindo, mas... Precisa de diversão. Vai ficar desesperado por diversão em 5 horas. Eu já tô tenso. Nossa, eu não acredito. Nossa, eu preciso de voltar pra casa. Nossa. Socorro. Calma, eu vou me divertir. Eu quero chamar ela pra vir aqui. Convidar pro lote atual. Cadê ela? Cadê ela? É a caçã da caixão. Ah, pior que... Poxa, eu vou chamar a caçã da caixão. Vem. Ela é gente boa de tudo. Confere a linha do tempo aí do negócio pra a gente se divertir. Ela tá tensa. Ela sempre tá tensa, coitada. Zarkini Lennart. Ah, Larsen. Eu mandei uma cantada de uma vez. Se bem que ela tá tensa, né? Ela tá tensa. Eu não devia ter mandado uma cantada com ela tensa. Como tu ainda tá animado com pouca diversão, eu fiquei olhando os stories do Sim Instagram. Tá tocando despacífico. Tá tocando despacífico. Introvertido, eu sou introvertido. A Cassandra chega na sua casa em 15 segundos. Se eu não me engano, ela mora perto, viu? Vou contar uma história envolvente pra ela. Agora uma coisa romântica, uma recuperação suave. Vou elogiar a aparência dela. Vou perguntar se ela é solteira. Vou elogiar a aparência dela de novo. Tá brincalhona, tá brincalhona, tá brincalhona. Paquere. Paquere, paquere, paquere. Eu tô tenso. Ó, será que rola? Será que rola? Abraçar romanticamente. Tá indo, tá indo, tá indo. Tô envergonhado. Vamos mandar um beijo. Ah, não, tô perdendo o coração. Tô perdendo o coração. Tá perdendo de tudo. É porque eu tô envergonhado. Não vai direto ao ponto. Conversa normalmente. Nossa, ela não tá querendo falar comigo mais. Então tá. Então eu vou nadar. Vou nadar com ela. Vem nadar se você quiser, amiga. Agora que eu tô envergonhado. Depois você é romântico. Will Wither! Boa tarde, Will. Você odeia ela. Ela odeia você, Dren. Não vai rolar. É, não vai rolar. Procuremos outra pessoa. Vamos dançar, vamos dançar, vamos dançar. Olha a minha dança. Que incrível. Eu tô tenso. Tô tentando escapar do trabalho, mas tá complicado. Depois eu vou nadar. Ela só te vê como amiga, exatamente. Vê ali no canto inferior esquerdo da sua tela de ações, que é aquele balão com exclamação. É que eu tava envergonhado. Nossa, a forma como eu fechei a geladeira. Incrível. Não vai rolar mesmo. Eu tô na friendzone. Esse daí é você no jogo? Sim. Sou eu. Sou eu, Will. Parecido, não? Parecido? Igualzinho. Castaneda não sou na alção de arena grande. This is the part when I say I don't want it. I'm stronger than I've been before. Até o cabelo? Igualzinho, exatamente. Bota meu cabelo azul, você vai ver. Ó, lava direitinho. Quer dizer, nem tanto, né? Depois eu vou... Reparar essa pia. Deixa eu nadar um pouquinho aqui. Tchibum! Começou a chover. Peraí, só um minuto, gente. Fechar a janela. Mural de notificações. Eu tenho que excluir. Você não vai acreditar. Me gravei dançando. Você vai postar, Luca? É, voltei, mas não falarei porque eu tô fazendo dever. Belezeuzinha, foca aí nas suas coisas, hein? André, você sabia que se você escrever Motorride no chat aí do Vecimos, acontece uma coisa bem legal? Tem que me falar o que é que acontece. Postou no YouTube a primeira tentativa? Depois eu vou assistir. Você não me mandou o link do seu canal novo. Aí fica complicado. Comprar sementes. Vamos plantar... Flor. E aí, a gente como é que faz? Planta a flor aqui? Abrir pacote de sementes? Eu não sei como é que planta. Alguém sabe? Você ganha 50k de dinheiro. Caramba! Não, não precisa disso, não. Sub, pô. Sub, sub. Ah, obrigado pelo follow. Lena, aparecida. Valeu, Lena. Muito obrigado pelo follow. Seja bem-vinda, tá? Eu quero plantar. Depois, limpar essa polsa. Pô, eu quero plantar. Só dá pra plantar quatro? É assim que planta, gente? É assim que planta? Você plantou? Não tá com cara de plantado. Não. Plantar. Ah, eu não tinha plantado não, viu? Bom que eu adquiro a habilidade de jardinagem. Nossa, mas que lugar é esse que eu vim plantar? Não. Calma, sem comprar mais semente. Precisa disso, não. Eu tô adquirindo a habilidade de tudo aqui. Faz uma festa na piscina? Tem como? Como que... Como? André, vou sair agora porque vai ter aula. Falou. Tchau, tchau, Will. Boa aula. Pô, vou fazer uma festa na piscina, hein? Vamos fazer? O vídeo tem uns 20 segundos. Dá pra dar uma olhada rápido? Mandou pro Pepe? Beleza. O vídeo do Luca dançando tá aí pra vocês conferirem. Ficou bem legal. Com certeza. Vai fazer uma festa na piscina amanhã? Hoje é porque tá tarde, mas a gente vai fazer amanhã. Eu vou botar até decoração de festa, galera. Quer ver? Vamos botar uma decoração de festa. Porque amanhã é dia. Me sinto humilhada. Eu vou ver já já seu vídeo, Luca. Vamos botar aqui, ó. Umas cadeirinhas. Eu preciso saber o tamanho da mesa antes de... Quem precisa de mesa? Quem precisa de mesa? Aliás, tem uma mesa grande que tem em cinco lugares, não tem? Deixa eu ver qual que é ela. Seria essa? Não, seria essa. Não, ela não tem em cinco lugares. Mas ela já serve aqui pra função dela. A gente vai fazer aquela festa na piscina. Vocês vão ver. Se tiverem dicas aí, tem que pôr uma caixa de som também, né? Voltei, tava falando com o meu amigo no Discord. Morder de leve? Ah, não. Pode jogar com ele, Mike. Não se sinta preso, tá? É, você... Só se não tivesse mais nenhum mod. Aí, sabe? Mas já que tem mais gente, pode ficar tranquilo, amigo. Ainda estou aqui. Luca, de volta... Ué, eu sei que você tá por aí. Ah, tá. Mas você dança muito bem mesmo. Uma caixa de som que eu ia botar aqui. Ó, vamos botar uma dessa, aparelho de som retrô. Encantador de síndicos. Nós temos um encantador de síndicos. Engraçador de sunga plantando coisas. Não era pra jogar, ele só queria conversar. Ah, entendi. Já vamos fazer uma live. Irmão grande brasileiro, um dia. O que que é isso? Maravilha. Temos um aparelho de som. Max! Coloca a caixa de som que tem na sua casa pra não gastar dinheiro. Ótima ideia. É um BBB em jogo? Como funciona? Mandando discas. Aqui você tá fazendo uma mesa do lado de fora junto com o rádio? A gente vai fazer uma festa, Michael. Na piscina. Tem luzes? Se tivesse luz aí de festa, a gente colocava, hein? Ó, e tem. Só não dá pra usar ainda. Então não tem. Não tem luz de festa. Beleza, beleza, beleza. Luz chinesa? Tu pode escolher o seu próprio personagem. Felipe Neto, MC Lorenzo. Que? É tipo um RPG, Pepe? Luz chinesa. Ah, olha aqui. Pra nossa festa na piscina. A gente coloca um desse. Aqui? Não, seria melhor... Não, mas de outra cor também, né? Que cor horrível. Aqui, ó. Perfeito. A gente coloca um desse. Ah, não cabe. Calma, calma, calma. Aí, fica um aqui. E um aqui. Tem como ser mod? Tem. Tem uma recompensa de mod. Olha aí, na loja de Dresitos. Não, Dres. É automático? Eu não sei se eu entendi. Ah, tá. Não é tipo RPG. É automático. Agora eu entendi o que você quis dizer. Tem que ter mais uma dessa aqui. Deixei tudo iluminado pra nossa festa. Olha a hidratação e a postura. Valeu, Michael. Beleza. Acho que ficou bom, hein? Acho que ficou bom. Vamos dormir e no dia seguinte a gente chama a galera. Por enquanto ainda não tá na hora, não. Tem que ser no dia seguinte. É, só isso mesmo que tem que colocar. Ficou muito bom, não ficou? Eu acho que ficou bonitinho o nosso lugar de festa. Ficou fofo, não ficou? Eu queria gastar 10 mil pra avaliar meu canal. Futuralmente, talvez. É uma recompensa que já resgataram algumas vezes. Seria mais bonito eu pôr um desse, né? Mas tudo bem. Depois a gente põe. Eu tô tentando botar atrativos pra gente fazer uma festa. Sabe? Tem que ter atrativo na casa. Não pode ser só a casa ali meio jogada. Tem que ser bonitinha, poxa. Tem uma banheira de drummassagem. Uma escada horizontal. Um arco de casamento. Toco mágico. Tá, acho que só isso tá bom, não tá? Mata a pessoa, Ted. Não vou matar ninguém, Ken Leo. Por enquanto. Em breve, talvez, quem sabe. Pô, vamos fazer agora. Vamos lá. Deixa meu sim dormir agora. Vem dormir. Que amanhã vai rolar a festa. Leu minha mensagem? Meu tio tá chateado no CSGO. Por que, Michael? Ele perdeu? Assassino. Você que me mandou matar alguém e você que me chamou de assassino. Eu não entendi. Em breve, talvez, quem sabe. A polícia sabe. Realmente, a polícia, ela não é muito amiga minha, não. No jogo, no caso. Viu, galera? Antes que falem absurdos, absurdosos. Depois, você pega as sobras. Eu tenho missão hoje pro trabalho? Programação. Depois, joga fora. Depois, toma uma ducha. Eu trabalho a que hora? Ah, às 10. Não, se é às 10, tá de boa. Se é às 10, tá de boa. Vamos lá. Você já matou 5 pessoas. 4. 4, quem leu? 4. Por enquanto. Meu expediente começa em uma hora. Como que arrasta isso aqui pro lixo? Espera, meu expediente já começou? Já. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Trabalhar. Boa, bora trabalhar. Hoje é o dia da festa, hein? Eu quero planejar um evento social. Eu não sei como é que faz. Se vocês quiserem. O Drea tá ocupado porque eu estou treinando. Olha, eu tô em live, né? Então eu estou ocupado. Será que o Drea vai ver agora? Não, no finzinho. Eu dou uma olhada. Pode ser? Se não, eu vou fazer. Se não, eu vou fazer. Se não, fica picado. Se não, fica picado. Se não, fica picado. A gameplay aqui. O tio tá cheatando. Não foi banido. Ele tá cheatando no CSGO. Caramba! Nem sabia que dava. Ah, lógico que dava, né? Jogos virtuais. É mesmo. Então depois eu volto. Beleza, Luca. Obrigado pela compreensão. Quero planejar um evento social. Ó, vai ser hoje. Uma festa aqui em casa. Vou convidar. Clique pra convidar um sim. Um anfitrião. Um anfitrião sou eu. Sem dúvida. Apesar de eu descer lobo solitário. Dru, o tio Dranta agora é o Dru. Fazer chat. Só de ver agora através da parede. A vida do inimigo. Ah, tá. Não é nada de... Não é nada pior que isso. Quero convidar Cassandra. Quero convidar Libert Li. Cristina Garcia. Renata Carvalho. Ângelo Ribeiro. Arthur Morato. Alex Moyer. Amélia Rodrigues. Acho que todo mundo aqui é tranquilo. Vamos chamar eles. Vamos chamar eles. São convidados. Só dá pra convidar duas pessoas? Ah, não. Eu convidei quinze. Beleza. Entretenedor. Contratar pra função. Contratei uma pessoa pra essa função. Mixólogo. Vou contratar um mixólogo. Provedor. Alguém pra fazer comida. Vai. Vem. Vem. Vem fazer comida. Vem. É na minha casa mesmo. É na minha residência. Residência Grilo. Não é grande coisa, mas vamos lá. Vem, galera. Gastei quanto? Quinhentos e cinquenta? Só? Tranquilo. Já tô com a minha roupa de anfitrião. Isso continua chit. Vai ver através da parede. Pupo. É o tio dele, né? O Michael, não. Tão começando a chegar pra festa. 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 É muito difícil. Tão começando a chegar. Precisa me divertir. Tá todo mundo tenso. Tá todo mundo estressado. Eu tenho que socializar, eu tenho que socializar. Aham, aham. Rebna, Kalibna, Rebna. Agradecer por vir. Agradecer por ele vir. A diversão está lá nas alturas, exatamente, eu tenho que me divertir. Mata todos eles. Não, é todo mundo que eu conheci no jogo. Eu tenho que... Vamos alegrar o dia. Todo mundo aqui para a festa, todo mundo aqui para a festa. Estamos socializando. Depois a gente toca uma música, um rock. Ae! Ele está fazendo tudo sozinho, a festa é uma missão, exatamente. Tem as missões para fazer durante a festa. Ó, estou dançando, uma já fez. Contar piadas. Tomar bebidas. Beleza, e eu tenho que socializar. Deixa eu agradecer ela por vir. Alegrar o dia dela. Contar uma história engraçada. Vem comigo, amiga. Vem comigo. Vem comigo. Socializar. Bora. Tomar bebidas. Depois eu vou pegar um café. Só tem café na minha casa de bebida. Como você viu, Drea Bebo. Com café. Só sei disso. Estou socializando. Estou socializando. Eu tenho que contar uma piada. Conhecer. Eu nem conheço o cara direito. Agradecer por vir. Agradecer por vir. Agradecer por vir. Beleza. A menina caixão ali é super amiga minha. Estou perto de Sims. Eu sou lobo solitário. Estou dando uma festa. Isso não é muito bom. Tem um músico ali. Tem um cara preparando comida. Uma mulher. Olha o músico. Aê! Muito bom. Todo mundo socializando. Vamos lá. Meu sim não é bom em piada. Ele é. Estou socializando. Vai. Eu preciso de contar uma piada de Tok Tok. Boa. Contar piadas vai dar. Quer ver? Contar piadas deu. Agora eu preciso fazer Sims se beijarem. Como que faz isso? Aê! Aê! Socializei! Boa! Tomar bebidas. Eu vou tomar bebida agora. Acredito. Dretok Tok. Quem é? O que é isso? O que é isso? Eu vou tomar bebidas. Eu vou tomar um café. Pode ser? Dão que fazem comida aqui. O que é um bolo de aniversário ali? Ah, é um bolo branco, né? De aniversário não. Fazer seu sim e beijar alguém. Eu não sei se eu tenho que fazer alguém beijar alguém ou fazer meu sim beijar alguém. Eu não sei se eu não sei se eu não sei. Eu vou tentar a Cassandra Caixão. Quero agradecê-la por vir. Quero alegrar o dia dela. Quero fazer uma imitação. Depois eu vou aproveitar. Vou abraçar romanticamente Ela está feliz Isso é muito bom Eu estou tenso Por que eu estou tenso? Prato, eu sou o Prato Você é o Prato, Pepe Que Prato? Não entendi Eu posso abrir uma rede social No computador agora Isso é muito doido Olha a música fritando Bebe o café, André Grilo Tu vai ficar esperando para beber o café Ae, tenta tomar as bebidas No tempo que falta Para tu ver como essa piada é ruim Ah, entendi O cara está preparando coisa no banheiro? Você está doida, amiga? Você está doida? Ela está preparando coisa no banheiro Eu não entendi Estou com medo Do que ela preparou ali Café às 21h15 Às 21h15 Realmente Eu precisava aumentar Essa cozinha, né? Minha cozinha está mais básica Que tudo Eu estou triste Sentindo-se ferido Eu levei um fora Poxa Ela não quer saber de mim Um elogio soturno E eu continuo insistindo nela Que isso, Dré? Uma festa acontecendo, Noken Faz festa e ele me convidou Bora Chega junto Beleza Beleza Socializei bastante Mas chega de socializar Vamos beber o café E fazer as outras missões Os cinzas preparam comida na cozinha Por nenhum motivo Exatamente Sans O que está acontecendo? Ela está dançando animadíssima Eu estou muito desconfortável Calma, calma, calma Preciso muito usar o banheiro Vamos lá Vamos usar o banheiro Eu não sei se eu vou conseguir Todas as missões da festa, não Mas eu tentei Tentei de coração Vamos Aê, boa Está suja a privada? Está não A privada está tranquila Café não conta como bebida alcoólica A bebida Ah, eu não tenho bebida alcoólica aqui, eu acho Queria que tenha uma máquina de bebidas, talvez Chorar é para se acalmar Aê, me acalmei Boa, agora eu estou animado Tem um monte de gente na minha casa E eu estou chorando ali no quarto Achei incrível Espera, o que eu fiz? O que eu fiz? Joguei algo no meu inventário Nada Estou doido Ou eu coloquei algo na minha ladeira Isso que eu vou comer está limpo? Tem que ver se isso que eu vou comer está limpo, né? Está normal A qualidade Bebida alcoólica eu não sei como consegue nesse jogo Inclusive Pior que eu tenho que ficar longe dos outros para comer bem É incrível como eu não estou na festa da minha própria casa Eu sou solitário Você precisa de um barzinho para isso que custa entre 1.200 ou 12.000 simlions Nossa Caramba, é muito Falta tirar a roupa igual eu fiz antes Festa em casa Concluído Muito bom Não foi uma festa ruim Talvez seja melhor oferecer um pouco mais de assento da próxima vez Confira o inventário da família de seu sim Sem nada Foi todo mundo embora Tchau, galera Tchau, 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 tchau Foi embora Uh Livre O que é isso? Triunfo de anfitrião Aê Eu estou orgulhoso porque o Fiso foi um bom anfitrião André Alguém já pagou 1.000 de resíduos para ficar em suspensão? Eu acho que uma vez É no modo construção Gabi Gabi é Saraújo Bem-vindo à nossa família Ao nosso chat O que é no modo construção que você falou? A máquina de bebidas? Obrigado pelo follow, viu, Gabi? Muito grato Ó, vamos lá Calma, calma, calma A máquina de bebidas? Sabe? Sabe? Gabi é Saraújo É assim que fala seu nome? Bem-vindo à nossa família, tá bom? Espero que você curta a live Máquina de bebidas Onde é que fica isso? Cozinha? Talvez seja cozinha Máquina de chá Tudo de café Cupcake A geladeira também não é Não tem máquina de bebidas É um bar? É um bar Oh, é isso aqui Bar balançante Uh Oh, que interessante Eu tenho que ver onde é que eu vou pôr Na lupinha Deu certo Como é que eu ponho? Não é assim? Aqui fica bonito? O inventário é uma última opção Entendi Entendi Você deve ter ganhado algo Ah, eu vou dar uma olhada No quintal? Mais um bar no quintal? Fica bom Fica bom Fica bom É só eu levar isso aqui de volta pra sala Que tava lá A gente fez a festa E eu deixei ele fora Mas Acabou já a festa Esse banco Esse banco tá meio desconexo, né? Esse banco tá muito nada a ver Pelo menos naquele lugar ali Deixar ele aqui Um bar no quintal É Tem um barzinho no quintal dele Ficou fofo Vai Na parede do lado de fora Na parede? Você disse? Aqui? Você disse? Oh, ficou bonito Vai Ficou bonito Sempre coloco no quintal também Eu acho que ficou legal O que vocês acham? Mantém? Ficou legal, não ficou? Acho que funcionou Falaram que tinha pouco lugar Na nossa festa Tu vê ataque dos titãs? Não É o anime, né? Não vejo não Então eu coloquei mais duas cadeiras ali Mais que isso é exagero Mais que isso é exagero Mas como sim vai entrar Totalmente fechado dos lados? Não, 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 não Tem espaço, tem espaço Relaxa Vai dar certo Ficou muito bonito E claustrofóbico Deixa eu mudar Pra vocês ficarem mais tranquilos Quer ver? Aê Esse negócio de pintura Eu posso pôr Eu posso pôr Aqui mesmo, vai Beleza, melhorou Preciso de mais cadeiras Se você convidou 15 pessoas Tens razão Vixe, como é que tira aí? Ah, tá, já saiu Eu não sei jogar direito, gente Vamos com paciência Minha mãe disse que vai parar de pagar o Spotify Premium Puxa, Elzinha Tenta baixar algum hack Ah, deixa eu ver A gente precisa de mais cadeira, então Pior que não tem como Banco, banco Dá pra pôr cadeira perto do bar na frente? Ó Tá Dá Dá Obrigado Baixa a mod do resto Essa é de ouvir música, não é não? Ó, esse aqui tem cara de banco de bar Ó Valeu Deu muito certo Dá pra pôr aqui também? Não Acho que aqui não Acho que tá ok, hein, pessoal Eu posso fazer aqui É botar um divã em frente à piscina Mas senão vai ficar muito cheio de coisa E aí a gente nunca vai aumentar a nossa casa, né? Agora Eu acho que tem lugar suficiente Melhorou? Acho que ficou bom Nossa, eu fechei a janela Eu vou ter que abrir ela Peraí Só um minuto, galera Deixa eu Tá ótimo? Obrigadinho Vamos Colocar essas luzes como automáticas Todas as luzes E vamos colocar a cor Desta luz Como vermelha Não, como azul Como amarela Vermelha Boa Vamos colocar a cor dessa luz Como azul Azul Pra ficar com cara de meio que salão de festas ao ar livre, não? E vamos colocar a cor dessa luz como... Sei lá Pode ser... Verde Verde Perfeito Ó Ficou muito bonito Que isso, cara Tá com maior cara de lugar de festa Tá a própria balada Exatamente Tá me lembrando a festa do final de Life is Strange Pô, aí eu fiquei triste, hein? Aí eu fiquei triste Só acho que a parede tá estranha Faltava algo nela Como que põe papel de parede? É assim? Poxa, podia ter algo diferente, né? Bonito pra gente deixar lá Mas não tem, não É tudo meio estranho Tem esse aqui, né? Limpo o cano pra não sentir cheiro de defunto? Limpo Não Azul Aí, fica melhor, não fica? Do que aquelas pedras Ó Tá ficando bonito, vocês não acham? Peraí, dá pra pintar a piscina? Que que é isso? Dá pra pintar a piscina, cara Que doideira é essa? Quem que pinta a piscina, galera? Eu mesmo Ah, não Isso aqui é gastar dinheiro à toa Eu não vou pintar a piscina, não Bobagem Bobagem Ó, ficou bonito, não ficou? Vocês mudariam alguma coisa? Eu acho que deu certo Gente rica Marromeno André, qual foi a sua reação Segundo gol do nosso Tizum Anteontem? Que isso Eu acho que eu senti raiva Eu não lembro Mas foi divertido Foi muito divertido Foi muito divertido É um matagal a casa É um matagal Pronto Chega de gastar Chega de gastar Será que a gente vai mudar de casa Quando a gente encontrar alguém pra casar, né? Ah, tem flor Que isso, cara Tem flor Tem girassol Não Não acredito Não acredito Vai ser só The Sims? Hoje vai Hoje vai ser só The Sims Calma lá Calma lá Calma lá Calma lá Só dá pra botar um por vez? Tá ficando bonitinho? Qual personagem de Undertale você mais gosta? Ah, difícil, viu? Eu acho a Doutora Alphys muito legal Mas eu acho que a Toriel, vai Toriel é maravilhosa Primeiro eu digo que eu não vou mais gastar dinheiro Aí eu tô colocando girassóis aqui na casa Mas é porque isso aqui pra mim é muito lindo Gosto do Papairo e do Sans? Vocês Quem não falou ainda? Quem conhece aí Undertale? Qual personagem que gosta? Aí eu tô deixando a casa tão ajeitadinha Que eu não tô mais com vontade de mudar de casa Acredita? Não conhece? É um jogo muito legal Recomendo, viu? Se depois você quiser pesquisar Pra ver se você gosta Eu gosto da Frisk Frisk é legal Que tipo de jogo você gosta, Gabi? Você que é nova aqui na nossa família? Eu ainda não cheguei a perguntar The Sims? Pô, perfeito! Tá na live certa Comecei essa semana Mas tá na live certa Mas tá na live certa eu acho Vai Aê, ficou lindo Vai Chega de gastar dinheiro agora Vou só comprar mais um móvel Que eu prometi pra vocês que ia ter na nossa casa Que eu não comprei até hoje Quer ver? Cadê? Onde é que compra? Joga o LOL de vez em quando Você é Você é o que no LOL? Eu jogava de ADC Eu amava jogar Kaesh Era minha personagem Eu era mono Só que eu parei de jogar logo Porque eu tava passando muita raiva Gosto de ADC Ó Que isso! Deve fazer o Gercode um pouco Falou? Tchau, tchau, Michael Beleza Eu queria achar o piano Quem sabe onde é que vende o piano? Jinx tá no meu coração Eu passava muita raiva com a Jinx Muita raiva mesmo Mas porque assim Não porque É porque ela É boa Aí eu passava raiva Entendeu? Eu quero pôr um piano Mas eu não tenho espaço pra piano Ah, já sei Já sei Já sei Eu vou fazer caber Calma Perfeito A cozinha tava com pouca coisa Gostaram? Gostaram? Acho que tá pronto, hein? A cozinha tá meio apertada Mas vou passar esse pano, vai Vamos passar esse pano pra cozinha Nossa, a casa tá cheia de... Eu... Ah, tem telefone no jogo? Porque eu lembro que no The Sims 2 Que é um que eu já tinha jogado Tinha telefone... Aqui não tem Que aí a gente podia chamar um empregado Dá pra limpar a casa Tem muita coisa suja Mas tudo bem, tudo bem Vamos fazer o seguinte Guardar esses pratos A gente precisa ver a qualidade deles, né? Ó, excelente Calma, calma Pausa, pausa Excelente Se tá excelente A gente arrasta pra geladeira Excelente Vem pra geladeira Tem que trazer o negócio até aqui Pra pegar o prato Eu tenho que guardar? Eu mesmo? Como que arrasta? Na verdade não tem modo construção Saudades The Sims 2 Tinha telefone Tinha empregada Que se chamava Era muita coisa Eu quero guardar esses alimentos Para de dormir, meu filho Para de dormir Você vai parar de dormir Você vai guardar Você vai... Que mais tá sujo? Você vai jogar isso fora Você... Como que tá a qualidade? Você vai guardar O que que é isso? Celebrar? Ué? Não dá pra guardar esse aqui? É pra fazer aniversário esse bolo? O telefone fica ao lado da fotinha dele Ah, não é telefone fixo É o telefone ali Agora eu entendi Se eu soprar velho Eu vou ficar velho Então não vamos fazer aniversário ainda não Tudo aqui envelhece o sim Não, então limpa o bolo Limpa o bolo Que tá mais certo Isso aqui Tem que esvaziar Esvazia o negócio Isso aqui Que mais? Tem que limpar aqui fora Limpa isso aqui também Fila cheia Beleza Agora é só ele fazer as coisas Eu vou ter que fazer aniversário, né? Eu só não vou fazer ainda Porque eu sinto que não está na hora Gosto do papai O papai é muito bom Galera, eu vou abrir a janela Calma lá Nossa, olha a pia Repara Repara a pia Repara a cafeteira Que também tá estragada Maravilha Eu trabalho em quanto tempo? Eu trabalho em 4 horas Eu preciso Tirar um cochilo Pelo menos Tchau, tchau, Luca Até a próxima É... Vou reagir sim Ao seu vídeo Aqui tá chovendo muito Eu fechei a janela por isso Por conta dessa chuva Sabe? Depois você Come alguma coisa Tem um monte de coisa na geladeira Por que eu não posso comer uma dessas coisas? Pegar uma porção Na geladeira, no caso E aí você toma uma ducha breve Vamos lá Tem que dar tempo, né? Eu espero que dê De coração Eu só tô pedindo pra clipar Eu não estou te cobrando Não, relaxa Tem quantos anos? Eu? Ou o Decime aqui? Decime Não é Decime que fala, né? Eu tenho 19 Peraí que eu vou abrir a janela, pessoal Me dá um minuto Que eu vou abrir a janela É... Porque tá calor Beleza, voltei Drei, acho que você não viu o Naruto Mas faz um react de A Vontade do Ovo Pede no Discord, Nuwakin Só tô pedindo Que absurdo Você compra alimentos direto da própria geladeira Prático Rápido E fácil Eu tô desconfortável Mas a ducha vai ajudar Depois da ducha Posso fazer o que pra relaxar? Programar seria legal, hein? O trabalho pediu mais algum objetivo? Atingir nível 5 Atingir nível 4 Vamos programar que a gente já faz dois de uma vez Praticar a programação Depois que você praticar a programação Você vai jogar Blick Block Vamos lá, a gente tem que esperar Acho que desinstalei o Discord Puxa Me lembra depois, então Que aí eu posso estar reagindo Não é nada Não tem nenhum problema eu reagir isso na Twitch, não, né? É uma coisa de boa Aê, programando animado Isso é bom Quero subir a habilidade Libertili Pode vir, Libertili Só vem Vem ler meu comentário da geladeira Ali sim Você que não o viu Falei que é a melhor coisa Possível A gente tá Comprando diretamente da geladeira, sabe? Preciso melhorar a habilidade de programação A outra vem tensa pra minha casa Eu não entendo isso Tem não Não tem gente com esse conteúdo na Twitch Entendi Beleza Então tá de boa Tá chegando meu aniversário A gente vai ficar velho Puxa, precisamos nos casarem Eu tô desconfortável Porque eu tô sem energia Eu vou desmaiar Em três horas Puxa Tá velho Eu tô velho Nosso sim já vai morrer Coitado Será que eu tô sem energia É hora de dormir Vamos dormir Aê A outra tá na minha casa Eu tô dormindo aqui Pode parar de rir Não, vou dormir com desconforto Aê, tô recuperando energia Muito bom Beleza Fico usando meu computador mesmo E eu pago a conta de energia Acho incrível isso Dá o tchau, Libertili Trabalho em dois dias Opções da câmera Que isso, eu gravei um vídeo? Nossa Como assim eu gravei um vídeo, cara? Nem sabia que dava pra fazer isso Aê, acordei cedo hoje Hoje é dia De estar tranquilo Depois que eu fizer as coisinhas aqui Que são necessárias Abra a geladeira Come um desse E aí eu posso me divertir jogando Pra melhorar até a habilidade de jogar Não tem outra coisa desconfortável? Tem? Creio eu que não Ah não, eu não trabalho hoje Eu não trabalho hoje Então tá de boa Vixe, olha aqui o estado desse negócio na mesa Beleza Pode jogar Pode subir a habilidade de programação também Nossa Preciso reparar esse computador Nossa, demora isso Beleza Joga Joga Blink Block Meu computador até quebrou Coitado O que tá acontecendo no chat? Galera Eu não sei mesmo Loucuras Loucuras Beleza Programando Programando Quer dizer, jogando Jogando Eu preciso subir o nível Então pode jogar à vontade Até que suba o nível Já deixa eu botar para Programar depois Praticar programação Em seguida Ae, beleza Muito bom Muito bom Subimos o nível ali Estou concentrado Vamos lá Vamos que vamos Cultura é importante Sabia? A TV? Tô brincando não aqui Não, mas a cultura é importante Realmente Tenho razão Boa Agora que eu tô concentrado É o momento pra gente pintar um quadro Vamos lá, ó Pinte um diagrama matemático Eu preciso ouvir alguma canção Quando a música acaba Que loucura Hidratação Vamos lá Muito bom Vamos ver como é que vai ficar Vamos ver como é que vai ficar Essa pintura Ó Que que é isso, hein O cara pinta que pinta Ó Esgotou o bagulho de ajeitar a postura Ah é É limitado Ó Ficou bonitão a pintura Ficou muito boa Eu posso vender pra um colecionador Ou eu moldurar a tela Eu vou vender pra um colecionador Tô normal Tô normal Agora que eu tô normal Pintar não é bom Rafael Carvalho Não Not today Agora eu vou passear Vamos passear, galera Onde a gente pode ir Deixa eu botar uma roupa mais ajeitada Tira esse roupão Beleza, beleza Vamos lá No lugar que a gente ainda não conheceu Quer ver? Oasis Springs A gente ainda não foi Na balada, né Tem um salão aqui Explosão solar Vamos lá no salão Vamos levar a nossa amiga Cassandra Caixão A que a gente mais tem amizade Quando eu conseguir dinheiro Eu vou comprar muito beat Valeu, quem? Compre mesmo Ganha vantagens aí nos canais que você quiser Influencia o trabalho dos criadores Que você é fã Ó Ó Ó que lugar ajeitado Que isso, hein Muito bom É o Sinha Zero Doze Obrigado pelo follow Sinha Seja bem-vindo A nossa família Tá bom? Pô, aqui é um salão Aqui não tem nada divertido Eu pensei que era tipo um salão de festa, sabe Mas parece que é um salão chique Eu posso Fazer uma apresentação Alegre Tem como fazer festa aí Nossa, Gabi Eu não sabia Olha a música do The Sims The Sims 2 Ó Quem é fã conhece, hein Quem é fã conhece Olha que incrível, cara Eu era tão fã de The Sims 2 Foi o primeiro que eu joguei Opa E de volta com a gente Muita nostalgia, Gabi Muita nostalgia Que calor Eu vou morrer Eu também, Elzinha Ventilador já não é suficiente Mas Eu jogava The Sims 2 Pets, galera Era muito bom Vocês conhecem o The Sims 2 Pets? Mog Sims Mog Sims Seja bem-vindo ao canal Obrigado pelo Pela família? Não Obrigado pelo follow Seja bem-vindo à família, tá bom? Oi pra você Bem-vindo ao chat também, tá bom? Conhece, Elzinha? Conhece, ó Era muito bom Eu ficava tão feliz Dava pra você ter cachorrinhos E gatinhos Era muito legal E a música é exatamente essa A nostalgia é gritante Mog, seja bem-vinde Tudo bom contigo? Tem essa expansão pro The Sims 4? Não sabia Não sabia Será que tem essa musiquinha? Oh, a famosa festa De cachorro e gato É muito boa Eu vou dar uma olhada Pra ver se eu encontro por aí Alguém que me dê Tipo, a internet Muito chique o lugar Eu tô tenso Eu sou lobo solitário Isso não é bom pra gente explorar o jogo Eu fico tenso quando eu saio pros lugares Isso não é legal Tá, aqui não tem muita coisa pra gente fazer Vamos explorar outro lugar Casa com ele Pega esse Joel Que Joel que cê viu Cê viu o Joel em algum lugar O músico? Ah, ele é idoso Tadinho Tá paquerador, inclusive Nem fiz nada Ele tá paquerador Ah, não sei jogar ele não Pai Eu quero outra pessoa Não um idoso Se bem que eu já vou virar idoso também Né, coitado Vamos passear em outro lugar Pega ele Aproveita que é velho E morre rápido Gente, vocês são muito mortíferos O que que tá acontecendo? Toda hora se estão matando alguém Eu quero que eu mato Galera, calma Que ânimo Pobres criaturas do The Sims Tem um museu Mas ainda não é hora de visitar o museu não Suco de cascavel É um bar Pô, aqui na balada não tem nada No flor do deserto É legal Vamos lá no flor do deserto Drea, por favor Dinheiro Já temos muito dinheiro Pega ele Aproveita que é velho E morre rápido Mata ele Todo mundo quer que eu mato ele Ele deve ter um casão Pega ele, Drea Mais dinheiro O que que tá acontecendo? Tá bom, tá bom Tá bom Vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos Vamos Entusiasmar-se com álbuns nobres Vamos Conhecer A gente tem que conhecê-lo bem antes de Fazer uma imitação Alegrar o dia E pra mais uma ação Aqui a gente pode Elogiar a aparência Ele tá paquerador Inclusive Pega ele e mata ele Mata ele daquele jeito Caraca, Elzinha Que incrível Eu vou fazer isso Ele é Calma Ativo Ele é ativo Que traço é esse, gente? Que traço é esse? Eu tô um pouco preocupado Que traço é esse? Oh Vadish Eu tô Deve ser ativo no trabalho Né, galera Podemos contar uma história envolvente Paquerar Já vamos dar uma paquerada Hum Oi Joel, né Vamos ver se vai funcionar, galera Você tá com alguma expansão? Eu tenho algumas aqui Eu sempre fico criando lotes públicos Pra ter o que fazer no jogo Boate com DJ é tudo O que? Como que cria lote público? Ah, você cria boates? É sério? Eu nem sabia que dava Ô, Mog Eu não tenho nenhuma expansão Nenhuma Se você quiser mandar lá no Discord Dicas De expansões Pra tá Colocando aqui Aí Aí Tá atrativo Prestar admiração Vamos abraçar romanticamente Aê Só ficou a gente aqui Finalmente Cuidado pra ele não ser Bussomino Acho que não Ativo Atlético Ele é hiperativo Valeu, papai Agora sei o que é Perguntar sobre o dia Aê, vamos conversar juntos Esquece o outro lá Lise onde é Romântico Vamos meter uma cantada nele Vai Perguntar sobre o dia Alegrar o dia Contar história envolvente Eu tô paquerador Aê Eu tô paquerador Calma Paquerador Paquerador Paquerar Beijar irmãos Por que seu cinto é de pijama? Não é o pijama dele não Eu uso roupa assim no dia a dia É uma roupa de dia a dia Ou é pijama? Acho que é pijama não é não Mata ele de tanto fazer oba-oba É o que eu pretendo Ele tá aceitando a paquera Elogio sincero Dá o elogio sincero Expressa admiração Pergunta se é solteiro E confessa a atração Ele tá paquerador Confessa a atração Confessa a atração Confessa a atração Vai confessa a atração Romântico Abraçar romanticamente É solteiro 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 Adata um filho Tem como? Eu não sei Me ensina Paqueré O que é essa mulher? O que é essa mulher? Paqueré Elogio traje Fazer pergunta audaciosa Vamos convidá-lo para um encontro Será que ele topa o encontro? Será que ele topa o encontro? Tem como adotar filho, pai? Vamos para o encontro? Deu certo! Muito bom! Muito bom! Olha, de expansão É sempre bom você ver a análise Para ter uma ideia do que vai querer Tem pacotes que são bons E outros que nem fede nem cheira Mas estações acho que é essencial Feriados E... Vida na cidade Junte-se a galera Ilhas tropicais E gosto de jogar com sereias Caraca Alguém tem como mandar isso para mim Lá no Discord? Porque eu vou esquecer até o fim da live Encontro na minha casa Euzinha Tem como adotar pelo computador? Eu não sabia! Que legal! Vida na cidade Também não conheço O de bichinho é bom? Eu vou querer o de bichinho O encontro é na minha casa Vamos lá O encontro é na minha casa Quero ver Quero ver, quero ver As expansões tem que comprar Na verdade Ô Gabi Eu tenho dinheiro infinito Só não conta para ninguém Vocês sabem o que é o dinheiro infinito Do The Series, né? Que dormir? Que dormir? Tu está no meio de um encontro Para com isso Dá o primeiro beijo Para da bobeira Funcionou! Esta noite O amor Chegou Pedir para ser namorado Já manda essa Já manda essa Vai lá Vai aceitar ou não? Vai aceitar ou não? Conversa quente Muito bom! É dinheiro de verdade Não dinheiro do jogo Então é complicado Então é complicado Caçante Caçante Bem-vindo à família Obrigado pelo follow Caçante Valeu Seja bem-vindo Calma, calma, calma Oba-oba com Joel Oba-oba Vamos lá Fazer o oba-oba Mas já Aconteceu rápido, né? O nosso amor, Gabi Nosso amor foi E eu já estou até de roupão Na frente dele Que rápido, né não? Que rápido Obrigado, Elzinha Obrigado por ter mandado no PV Valeu, de coração E valeu também, Mog Pelas dicas que você me deu Foi rápido, não foi? Que isso? Que isso? Que isso? Oh, fiquei muito feliz Eu tenho que paquerar, meu pai Propor Vamos ser noivo? Vamos ser noivo Aquele meme do Homer Descendo as escadas Vestido de noiva Sim! De novo Parece que eu já vi isso antes Vamos lá, galera Mas dessa vez vai ser pra valer Dessa vez vai ser pra valer Dessa vez é pra valer Nunca foi tão sério O casamento desse jogo Eu não vou matar ele de primeira Não Não vamos pegar o dinheiro de primeira, não Vamos adotar uma criança primeiro Pelo menos um pouquinho, assim A vidinha de casado Vamos curtir dessa vez Eu vou ter que matar ele depois Eu vou ter que matar ele depois Daquele jeito lá que a gente mata os idosos Oba, oba Uma semana, ok? Uma semana, uma semana Eu posso atribuir o outro lado da cama a ele? Não posso Vai morar na cidade dele Adota um filho e depois mata Eu não vi ainda se ele mora aqui, né? Tem que ver Uma pergunta, pessoal Pra eu ir morar em outra casa Eu tenho que vender essa? Oh, não Cochila ou não? Eu vou dormir mesmo Estou noivo dele Muito bom Tipo, você tem que ter dinheiro da outra coisa Ah, entendi Eu tenho que vender da outra casa Ah, entendi Então eu vou ter que vender tudo que está aqui Você não precisa vender Mas se você quiser vender pode Então Se eu não vender Ele vem morar aqui Não é verdade? Ou eu vou lá Ou ele vem pra cá Estou afim de mudar de cidade Vamos pra lá Apesar de a gente ter construído essa casa Vamos pra lá A gente reforma a casa dele Faz virar um casão Aí eu estou dormindo super bem Noivo e Parceiro novo E primeiro beijo E oba-oba E conversa agradável Está tudo incrível Ver onde ele mora Sim Deixa eu ver aqui Abrir o perfil do sim Ó Ele é ativo Gosta de esporte Eu tenho que conversar mais com ele Pra descobrir o que ele gosta Somos noivos já E ele está profundamente apaixonado por mim Olha que incrível, cara Não vou matar ele ainda não Vou matar ele, mas nem agora não Beleza Vai dormindo Depois eu vou acordar E vou tomar um banho Antes de trabalhar Eu trabalho em 5 horas Que isso, velho Vendo o computador Não é meio estranho É um velho moderno, vai É um velho novo Um velho jovem Porque, ó Quem leu Vou te dar uma lição Pra você levar pra toda a sua vida É... Se você É jovem ainda Amanhã Velho será A menos que o coração sustente A juventude Que nunca morrerá Entendeu? Então você A velhice Ela é psicológica Entendeu? Como é que funciona? O encontro acabou O encontro acabou Já Já desencontramos Eu preciso olhar Na geladeira O que tem pra comer Reparar isso aqui É... Abrir Eu vou pegar Uma porção Disso aqui Eu tenho que esvaziar A bexiga também E esperar Agora é a hora De trabalhar Não é não? Trabalhar já Já 30 minutos Não vai dar tempo De fazer nem metade Do que eu planejei Não vai dar tempo De fazer nem metade Do que eu planejei Depois mais oba-oba Depois mais oba-oba Chazinha Bem-vindo ao nosso canal Chazinha Tudo bem? Bem-vindo à família Tô feliz Olha Tem muita gente Dando follow hoje Vocês são incríveis Vocês são incríveis Pô Não vai dar tempo Nem de comer Desse jeito Eu acho que já Não vai dar tempo De comer Mas eu vou ficar Voraz aí Em 19 horas Então dá pra ir lá Chazinha Bem-vindo ao nosso chat Tá bom? E a família também Tudo bem com você? E boa tarde Tá na hora de trabalhar Meu filho Eu sei que você tá apertado Mas tá na hora de trabalhar Aí Quando eu chegar Eu tenho que vasculhar Essas peças E comer alguma coisa Abrir Corresponder E chegou conta Não gostei não Chegou conta galera Sempre ruim Quando chega conta Abrir Vamos ver o preço Dessa conta 1137 1137 Vocês tem noção Que é 1137? É muito dinheiro Eu vou ter que apagar Essas luzes aqui Deixar essas aqui Desligadas Senão vai ficar Gastando dinheiro O homem era rico? Não Eu ainda não casei O dinheiro ainda não veio pra mim Quando eu casar Eu vou até mudar de casa Estou trabalhando Até as 17 O oba oba O velho do oba oba Vai morrer Sabe o que a gente vai fazer agora chat? Assim que eu chego Vixe Vai chover forte Assim que eu chegar do emprego Tem insta? Tenho Quem quiser me seguir no instagram Exclamação instagram Quem quiser entrar no nosso servidor Discord Exclamação discord Avisamos de live sempre por lá Vai Quem quiser Meu canal do youtube Exclamação youtube Tá bom? Fiquem à vontade À vontade É assim que fala Aulas de português com o Dragheli Tirando um cochilo Tirando um cochilo Vamos marcar o nosso casamento? Deixa eu convidar o meu Muzon Pro lote atual Vem Joel Hoje eu já vou ficar velho também Porque ele vai ficar idoso É que eu não posso ficar velho antes dele Porque senão eu vou morrer na hora do oba oba Ele que tem que morrer ou não? Que terrível Que terrível As coisas que eu tô falando Joel já chegou Joelzinho Joelzossu Ele tá pensando em mim Que fofo Deixa eu elogiar a aparência dele O que acontece quando você morre? Eu não sei O que acontece chat Quando eu morro Obrigado Elzinha Por ter falado os comandinhos aí Vamos planejar nosso casamento Chat Vamos planejar nosso casamento Vamos planejar nosso casamento Pra gente casar Só Aqui na live de amanhã Porque pra hoje é só Ou a gente planeja nosso casamento Amanhã vai Amanhã a gente casa Vai ser um casamento bonito Vai ser um casamento planejado Não é qualquer casamento não Vai ser o casamento Quero as dicas de vocês Pra gente fazer lá no casamento A live de amanhã Às três e meia da tarde Tá bom? Só pra lembrar vocês Do horário de Brasília E quem é